Como disse o vereador Peixão, é um desencontro de informação muito grande e uma deslealdade imensa com os aprovados no concurso. Uma brincadeira de mau gosto é essa prática de criar concurso público em vésperas de eleições e anos que antecedem a eleição municipal e depois não chama, cria uma expectativa se criou o concurso, é porque tinha demanda, ninguém pode ficar inventando o concurso e gastando dinheiro à toa, é porque tinha uma demanda. Bom, nós temos escolas, salas vazias, vacância, aposentadorias, várias baixas na educação no quadro de professores, contratações temporárias fora do concurso público e não tem, e não se chama, não se convoca. Na última audiência pública, que nós, aliás, na última reunião da Comissão de Educação, que nós convocamos a secretária Fabiana, infelizmente foi um festival de incertezas, de não respostas e uma confusão danada. Em um momento ela disse que havia sido publicada a suspensão, depois ela voltou atrás, depois ela reafirmou que teve, mas ela não sabia onde tinha sido feita a publicação. É de uma gravidade, gente, de uma gravidade tão grande isso. É saber que o prefeito Edinho, ele chega ao ápice da negligência administrativa, nomeando, na minha opinião, para a pasta mais importante, que é a pasta da educação, uma pessoa completamente desprovida de qualquer conhecimento, de qualquer acúmulo para ser secretária da educação. Pode até ser uma boa profissional na área dela, mas de educação ela não entende absolutamente nada, não tem liderança administrativa, não tem conhecimento da pasta e isso fica evidente cada vez que ela é convocada para vir à cama. O movimento de aprovados pediu à comissão de educação, presidida pelo vereador Renato Pupo, que convocasse uma reunião para hoje. O vereador Renato atendeu. Nós teremos uma reunião às seis e meia, hoje às 18h30. É membro da comissão titular o vereador Odélio Chaves, o vereador Renato e eu também sou titular. Então nós votaremos um pedido para convocar o secretário da administração e o secretário jurídico do município, secretário, o procurador-geral do município, para esclarecer de uma vez por todas essas questões. Primeira, sobre a legalidade ainda do concurso ou não. E segundo, que a secretária disse quando foi abordada, foi perguntada sobre o fim do decreto do presidente Bolsonaro, que em tese proíbe contratação no período da pandemia, ele termina agora, dia 31 de dezembro. Nós perguntamos, depois do dia 31, secretário, porque qualquer pergunta que viesse antes, a convocação anterior, ela dizia que não tinha resposta, porque era uma decisão técnica, jurídica do município. Mas a partir do dia 31 não existe mais. Então ela tem que ter um planejamento sobre isso. Ela insistiu em dizer que quem vai decidir isso é o secretário da administração e o secretário de assuntos jurídicos, o procurador-geral do município. Então não nos resta outra alternativa que não seja convocá-los para que eles nos esclareçam isso. Então, às seis e meia, nós vamos votar a convocação. O movimento pela convocação continua. Nós temos muitas informações sobre as escolas, todo dia chega informação. O vereador Peixão, embora seja o vereador da base, mas relatou aqui uma verdade, que ele diz que todos os dias também ele recebe notícias do abandono da unidade escolar em todos os sentidos.